Salve, salve! Como é que estão? Vai matar um pouquinho a saudade hoje do papo? Vamos dar uma barulhada Chegar com aquela musiquinha pesada Vai ser top, vai ser top Estou empolgado Oh monstro dos monstros aí Primeza? De boa a mão trocada aqui Tem que ensaiar mais Tem que ensaiar mais, mas tudo bem Eu acho que até o guest pose de hoje não vai dar tempo Não vai, vou tentar fazer Numa sequência a gente pode resolver isso aí Você acha que o shape seu Está intimidando ele um pouco agora? Ofuscando, você quis dizer Ofuscando, intimidando Lógico, quando ele soube que eu viria Ele já pensou É, vou fazer umas flexões Antes de chegar no stand Entendeu? Agora foi isso Tamo junto Bom te ver Quanto tempo faz que você subiu a última vez no palco? 2019, no final de outubro, né? No Mistério Olimpia Faz um pouquinho mais já Quase dois anos? Mais de dois anos É, vai fazer três É, não Dezenove, vinte e vinte e vinte e vinte e um Então Três? Do dezenove pro vinte e vinte e vinte e um Dois Dois É isso Bom, agora estamos de volta, né? No sub ano passado por conta Todo esse caos caótico No mundo todo Deu uma prioridade aí na minha família Nas minhas empresas Agora estamos de volta a todo vapor Vamos pras cabeças É, vivendo o bodybuild 100% o dia inteiro Vinte e quatro horas por dia Pouca ideia Bora Tu fez alguma preparaçãozinha pra hoje? Não Fora a depilação? Absolutamente nada Me preparei hoje ainda Por conta da correria aqui e tal Não deu tempo de pegar minhas marmitas ainda Acabei de comer uma fogaz ali de calabresa Melhor do que catabolizar É Não, mas não mexi na água Não mexi na dieta Não fiz nada Foi tudo certinho Minha prioridade É o campeonato Romênia Então Eu não quis conturbar a minha preparação Pra poder apresentar uma física um pouquinho melhor aquilo Não O que é é E o 100% auge vai ser apresentado lá no Romênia Trazendo um overall pra casa Se Deus quiser Hoje é mais pra agitar a galera Matar um pouco a saudade do pessoal É Dar uma barulhada, né? É isso aí Daqui a pouco eu vou voltar lá no backstage Fechou E aí Tá ansiosa pra ver o menino no palco hoje? Tá ansiosa Tô esperando ele passar aquela mãozinha de tinta Pra dar um bronze Vamos ver como é que vai ser Apresentação promete, né? Já tá vendo saindo em casa Escolheu a música Vamos ver E a música é bacana? Ah, sempre é, né? Você acha que é o quê? Ah, eu acho que é Racionais MC Eu não posso falar nada Vamos ver Eu não posso falar nada Acho que você conhece ele Ai, vem você junto É, mano É, mano Eu lembro Só falei pro Integral Não tinha conta da Ele da Levar comigo E pros atletas Se eu não fosse pintar Porque o cara era Basica, mano É, mano É demais Você conhece ele? Não quer? Vamos lá Acho que faleceu De qualquer coisa De qualquer coisa É, mano Próximo Amor É, mano É! É, mano É, mano É, mano É, mano Hum Música 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 Música